Para garantir uma folia tranquila durante os cinco dias, os órgãos de segurança estão reforçados. Antes do bloco da segurança ir para as ruas, a sessão de planejamento do 30º Batalhão da Polícia Militar em Januária reuniu a corporação para a instrução. Foram repassadas aos militares todas as informações relacionadas ao carnaval. O major Paulo Sérgio, comandante do 30º BPM, garantiu reforço policial durante as festividades. Estamos trazendo um reforço policial de fora, porque o efetivo nosso aqui não é suficiente para manter uma segurança digna do carnaval de Januária e também não podemos descuidar do policiamento no entorno da cidade. Então vamos colocar toda uma estrutura de policiamento dentro do evento e manter o padrão normal de policiamento da cidade. Não vamos desfalcar nenhum setor de policiamento, as áreas de patrulhamento em volta da cidade, nos bairros, vai ser mantido diuturnamente, 24 horas, para não prejudicar aquele cidadão que não queira ir no circuito. Ele não vai estar desprovido de segurança dentro da cidade. Serão em média 80 militares dentro do circuito. E uma das novidades que a PM irá fiscalizar é o cumprimento dos horários a cada noite de folia. Todos os dias vai ter um horário fixo para a terno do evento. O que é horário fixo para a terno do evento? A partir desse horário não é permitido nenhum som mais dentro do circuito. Seja dentro de bares, seja em carros de som ou qualquer outro tipo de som. Então é o horário fixo para a terno. Caso incorram, infrijam esse horário, foi estipulada uma multa por minuto através do termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Os militares foram orientados a fazerem uma varredura dentro do circuito antes do evento. Tudo para evitar qualquer problema. O circuito vai ser fechado todos os dias, a partir das 19 horas. Vamos ter equipes de segurança na portaria. É uma portaria única, com equipes de segurança, detectores metais, policiais militares fazendo revista. Lembrando que é proibida a entrada de qualquer material ofensivo lá dentro. Qual seja, ofensivo à segurança. Garrafas, não é permitida hipótese nenhuma. Garrafas, instrumentos, qualquer tipo de instrumento que possa causar ofensa à integridade física. Então vamos fazer revistas rigorosas nas entradas. Lembrando que já que o circuito fecha às 19 horas, aqueles veículos, pessoas que estiverem dentro do circuito antes desse horário, eles vão ter que desocupar o circuito. Vai ser feita uma varredura. Então todos os veículos, as pessoas que estiverem lá, nós temos que desocupar o circuito para iniciar a partir das 19 horas com esse esquema todo de segurança. E nesse sentido, é claro que contamos com a colaboração da população. Todo efetivo envolvido, objetivo é manter uma importante escrita. Garantir o carnaval de anuária o mais tranquilo do norte de Minas. Isso aí é a consolidação de um trabalho que a gente já vem fazendo há meses. Trabalho todo de preparação, os diversos órgãos envolvidos, Ministério Público, Polícia Civil, os organizadores dos eventos, os comerciantes. A Polícia Civil também estará de plantão 24 horas durante os dias de carnaval. Primeiramente, esse também será o meu primeiro carnaval, como delegado regional e como folião em januário. A Polícia Civil aqui na januária nós já acostumamos com delegacia regionalizada, com plantão regionalizado. Já temos equipe fixa, delegado, investigador e escrivão. Por causa do carnaval, nós achamos por bem reforçar essa equipe. Então montamos uma outra equipe, com mais investigadores, com mais escrivão, que vão ficar na rua fazendo algumas diligências uniformizadas. E mesmo assim botaremos uma outra equipe, que seria uma equipe velada, Polícia Civil velada, que vai estar transitando junto aos fulhões, aos camarões, analisando qualquer movimentação suspeita, tráfico de drogas, uso de armas, entendeu? E além disso tudo, é muito importante a segurança pública que se faz com a participação da população. Então a população tem que adotar algumas práticas seguras. Evitar ir com joias, evitar levar grande volume de dinheiro, se possível, levar o dinheiro, não levar numa carteira, não levar celulares muito valiosos, que isso tudo chama a atenção do ladrão e acaba gerando alguma conduta que aumenta a criminalidade, aumenta o risco do fulhão. O fulhão vai para curtir. A Polícia Militar também vai ter um bom reforço de segurança, nós vamos fazer um controle prévio de entrada de arma, arma branca, arma de fogo. E a população tem que ir para a rua, como pensava em fulhão, curtir. Evitar o uso exagerado de bebida alcoólica, não beber depois, não dirigir depois de beber, que a operação policial também vai ser fora do circuito, nós vamos utilizar abafômetro, vamos verificar a direção embriagada, vá de táxi, vá de mototáxi, vá andando na cidade, é uma cidade pequena, evita de toda forma o consumo de droga, porque a polícia vai estar no circuito, vai estar também a paisana e vai estar atenta. Fora isso, a população de jornais é uma população ordeira, a população ordeira é uma população que sabe recepcionar bem o turista, e esperamos que hoje tem uma ótima festa.